O Redação PFC começa agora. O Redação PFC, o número 109, está começando no seu sábado, dia 24 de junho de 2023, quase e a metade do ano. Faltam 190 dias para acabar este ano. O meu nome é N. Augusto e eu tenho aqui o Marcos Gozzi. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, corredor da primeira hora do sábado, escutando a gente aqui no Redação PFC. Vamos embora para as notícias que esse final de semana tem um treininho já de sábado, já estamos recuperados aí. Esperamos que você não tenha pego à nossa gripe, que o Enio estava semana retrasada, ele estava semana passada. Esperamos que não seja você o próximo. Exatamente. E a gente não garante que esse episódio vai ser bom, porque depois do episódio passado, quando a gente deu a notícia do quadrupe de Ronaldo, que até virou um corte, muita gente comentou, a gente sabe que o nível atingido naquele episódio foi talvez o nosso ápice nesses próximos meses. Então, nos prestigiem que esse Redação, a gente vai dar o nosso melhor nesse dia 24 de junho. Use o cupom PFC10 na Track & Field Run Series, por falar em Correr Vite, na Live Run XP, dia 9 de julho, eu tenho aqui em Florianópolis, participarei dos 21 quilômetros, tenho o cupom PFC na Maratona de Floripa e todos os nossos episódios e podcasts que você pode acompanhar. Hoje é feriado nacional de Quebec. Olha só para a Ana Carol, que está lá no Canadá. Não está em Quebec, né, Ana? Eu não sei, eu não lembro. Que é Montreal. Ah, enfim, ela mora no Canadá e é feriado nacional de Quebec. Hoje também é dia internacional do disco voador e, consequentemente, é dia do observador aéreo. Tem que ver que tem tudo relação os dias. E no Brasil é dia nacional da Araucária. É um decreto de 19 de maio de 2005. Em 217 a.C., os romanos, liderados por Caio Flamínio, são emboscados e derrotados por Aníbal na Batalha do Lago Tracímeno. Os romanos dominam todos os fatos históricos lá do comecinho. Hoje também é celebrado o Dia de São João, né? São João que tem aquela culinária junina típica. Tem a canjica, a pamonha, milho verde cozido, bolo de fubá, pé de moleque, pipoca, arroz doce, um monte de coisa. Eu gosto mesmo, mas eu gosto do pinhão. Nem sei se seria típico lá do Nordeste, não sei se tem pinhão lá, mas eu gosto é do pinhão dessas festinhas. Que tem tudo a ver com o Dia Nacional da Araucária. Que vem dali, né, a pinha, ou não? Isso. Acho que sim, pelo que eu entendo, sim, né? A pinha cai do pinheiro, que a Araucária é um tipo de pinheiro, correto? São as perguntas que a gente deixa no ar para a nossa audiência nos corrigir e engajar nos comentários. Mas Marcos Boaz provavelmente está certo do pouco que eu sei, do pouco que nós sabemos. Em 2010, John Wisner, dos Estados Unidos, derrotou o Nicolas Mahut, da França, em Wimbledon. Na partida mais longa da história do tênis profissional, foram 11 horas e 5 minutos, disputaram 980 pontos em 183 games. Começou dia 22 de junho e terminou só no dia 24. No dia 23, a partida foi disputada até os 59 a 59, quando teve de ser interrompida. Uma curiosidade é que após os 50 a 50, o placar em tempo real do site entrou em pane. O marcador passou a exibir 1 a 0 Wisner em vez de 51 a 50. O tempo total de jogo também desapareceu da tela. O placar da quadra 18 apagou e os games eram narrados pelos árbitros de cadeira. Então você vê que foi uma longa partida, que o Wisner ganhou por 3 a 2 no final dessas 11 horas. E em 24 de junho de 2016, os britânicos decidiram sair da União Europeia e fizeram uma das maiores cagadas já feitas na humanidade. E agora vamos para as notícias. A Maratona de Chicago já tem data, obviamente, e vai sendo divulgada aos poucos a elite das grandes maratonas. E nós já sabemos que em Chicago, 2023, estarão Ruth Shepjetit, atual bicampeã da prova, Sifan Hassan, campeã da Maratona de Londres, e Emelicíssimo, a recordista americana da Maratona, Marcos Pozzi. É, muito que bem. A gente já tinha falado, se não me engano, num outro episódio, que no masculino, o Danielzinho é esperado aí na prova de Chicago, e agora o field feminino vem se confirmando. Ruth Shepjetit, que como você disse, ele é atual bicampeã, mas além de tudo, a gente pode destacar ainda o tempo que ela fez no ano passado, onde ela ficou por apenas 14 segundos de quebrar o recorde mundial da Maratona Feminina, que é da Brigitte Cosguei ainda, ela que tinha feito ali 2.14.18, e o recorde é 2.14.04. Nome muito forte, volta pra tentar manter seu título, né, e assim chegar ao tricampeonato, e vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que Sifan Hassan, que estreou na Maratona de Londres, também foi notícia aqui, ganhou na sua estreia, vai correr o Mundial, mas não a Maratona, vai correr as provas de pista no Mundial, que acontece em agosto em Budapeste, e em outubro ela volta pra Maratona, e vai correr aí a Maratona de Chicago, a segunda Maratona da carreira dela. E completando o field dessas três aí que a gente já tem por enquanto, a Emily Simpson, que tem 2.18.29, o recorde americano da Maratona, completando aí os nomes. Conforme a gente for chegando mais perto, é bem provável que a gente tenha mais e mais nomes ainda confirmados, tanto no masculino quanto no feminino, e a gente vai trazendo aí pra vocês. Mas por enquanto, é isso que nós temos de confirmação de atletas na Maratona de Chicago. E a Sifan Hassan é a atleta mais simpática, mais legal que existe aí no mundo das corridas. Pelos tempos, pelos PBs, óbvio que a Ruth ganharia, mas a Sifan Hassan mostrou que as coisas óbvias pra ela são um pouco diferentes. Pelo PB também, ela perderia Londres, né? Exato, exato. Quer dizer, era a estreia dela, mas mesmo assim, né? Nada indicava. Pelo tempo que ela fez em Londres, se você pegar hoje, o tempo que a gente sabe que ela fez em Londres, e considerar os PBs das outras competidoras, em teoria, era pra todos os competidores terem ganho dela facilmente, né? Tipo, então é isso. É questão de dia, já vai ser a segunda prova dela, já se conhece um pouco mais. E a gente já sabe que se por acaso chegar ali no meio da prova, ela ficou um pouco pra trás, deu uma alongada, não tem como riscar ela ainda da lista das favoritas da vitória. Esse ano, quando ela começou a alongar ali, a gente já começou, ih, não vai dar pra Sifan, ih, já ficou pra trás. Então assim, essa segunda prova, ela já aprendeu e a gente também já aprendeu. Não tem como riscar ela da lista das favoritas aí, das possíveis ganhadoras, mesmo que ela fique um pouco pra trás aí durante a prova. E não tem também como fazer live de duas maratonas ao mesmo tempo, sendo uma mostrando a imagem e a outra sendo uma maratona major, porque derruba a live. Então, essa de Chicago, nós vamos ver até o final, a Sifan Hassan. Chicago tá com esses nomes legais até agora no feminino. No masculino, geralmente, não tem muita coisa, até por isso o Danielzinho talvez tenha mais chance. Mas vamos aguardar aí o que mais vai aparecer, mas já é bem legal esse duelo anunciado de Shepjetit versus Hassan. Não sei se eles vão colocar outra mulher aí, porque se eles já anunciaram isso, eu acho que não conseguiram fechar com mais ninguém também. Então deve ser só essas três aí, as duas favoritas e a MDC ser uma favorita americana. Bota pra correr da Olímpicos, etapa Costa do Conde, em setembro, tem sucesso de vendas e deu sold out. Então, você vê, ó, a Olímpicos anunciou com bastante antecedência o Bota pra correr. Perto dos feriados são as datas, né? As duas etapas são ali em feriados e magicamente e esgotou o Marcos Costa. Você vê, anuncia antes, tem feriado junto, o pessoal se programa. É, isso aí, essa prova que vai acontecer no dia 9 de setembro, embora agora não faz mais diferença pra você que tá escutando aqui, porque você não vai lá mais conseguir se inscrever mesmo, porque já acabaram as questões. Tem a outra só, né? Não, então, essa daí é lá em Costa do Conde, na Paraíba. Só lembrando que essa prova, além dos trajetos de asfalto, eles também vão ter a distância de 5km em trilha. Aproveitando aí o lançamento do Corre Trilha, né? Se juntando aí a linha da Olímpicos de tênis. Eles fizeram esse percurso aí fora do asfalto. Mas se você não conseguiu se inscrever e tem interesse em participar ainda do circuito do Bota pra Correr, vai ter uma segunda etapa, que é no dia 19 de novembro e acontece lá no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Esse sim ainda está com inscrições abertas. Pro asfalto tem a distância de 11 e de 21km e pra trilha tem distância de 20km. Tem um misto que é 5km. Lembrando que quando você faz a inscrição, que você pode olhar o valor e achar meio caro, você ganha um tênis, tá? Então, essa inscrição aí está incluída a compra, vamos dizer assim, de um tênis, um Corre 3, no caso das provas de asfalto, ou Corre Trilha, no caso da prova de trilha, é claro, obviamente. Esses valores aí podem assustar um pouquinho, mas o kit é bem recheado, vindo inclusive com um par de tênis e por isso que o valor é um pouco mais alto. Então, já viu que acabou lá de Costa do Conde. Se tiver interesse nesse Vale dos Vinhedos, não enrola, vai logo, faz a inscrição e não perde a chance antes de correr o circuito do Bota pra Correr da Audi. E fica aqui a minha dica, né? Se você nunca foi, até escolha a distância maior, mas se você já foi, já fez alguns, faz a menor que daí você aproveita mais o pós-prova, né? Dessa vez é só uma que é lá no Nordeste que já esgotou, que daí seria mais quente no Vale dos Vinhedos. Em novembro também já é mais tranquilo. Ano passado eu fui nas duas, esse ano acho que eu não vou em nenhuma. A princípio não irei, mas se eu tiver que ir, com certeza não vai ser na trilha. Eu não vou usar o Corre Trilha, porque eu com certeza não vou escolher a trilha. Se você tem a opção, né Marcos, assim, escolher trilha ou asfalto, poxa, asfalto. Eu prefiro sempre o asfalto. Nós somos defensores do asfalto. Quanto mais asfalto, melhor. Quanto mais asfalto, piso mais duro e o tênis mais alto ainda com placa de carbono, melhor ainda. Vamos pra cima. Vamos lá, não temos problema, não temos falta de equilíbrio. Nós conseguimos correr muito bem. CBAT convoca mais quatro atletas para a maratona no Mundial de Budapeste, Marcos Boas. Então agora tá tudo confirmado, né? Já que o Danielzinho pediu dispensa, a gente tem os nomes definidos, os três nomes no masculino e os três nomes no feminino, certo? Diga pra nós quais são. Certo. No masculino a gente já tinha confirmado lá o José Márcio Leão e o Paulo Roberta de Almeida Paula, o Paulo Paula. E com a saída do Danielzinho, a CBAT convocou o Jonatas de Oliveira Cruz pra completar aí o time com os três atletas do Brasil. No feminino, como as atletas não têm índice, a convocação foi pelo ranking de pontos da World Athletics. Então as atletas convocadas foram a Valdelene do Santos Silva, que corre pelo Pinheiros. Ela foi líder do ranking brasileiro 2022 com o tempo de 2'33'28 e é atual líder de 2023 com 2'37'44. Além dela também foi convocada a pernambucana Mirella Saturnino de Andrade, que corre lá na APA Petrolina. Foi terceira do ranking 22 e é a terceira no dia 23. E a paulistana Andréia Aparecida Hessel, que também corre pelo Pinheiros, atual vice-líder do ranking, que tem 2'35'33'. Certíssimo. Então esses são os representantes da maratona no Mundial. Maratona masculina e feminina serão em dias diferentes. Eu lembro que a gente falou que uma das maratonas ia cair no dia da maratona de Floripa, né? Então uma delas não vai dar pra fazer as lives aqui, provavelmente. Mas a nossa ideia é todo dia estar aqui em algum momento ou quase todo dia que tiver alguma coisa importante, fazendo que nem a gente fez no Mundial do ano passado, que teve nos Estados Unidos, que o Alisson Santos foi campeão e tudo mais. Puma apresenta a nova coleção de atletismo, que será vendida pela primeira vez, mas aí eu faço uma parte, Marcos Voss. Eu não sei se vai ser vendida, porque eu não sei se alguém vai comprar. Foi meio caro o preço de algumas coisas. Até no release, Marcos, eles foram muito inteligentes. Eles falaram assim, a coleção completa está disponível a partir da quinta-feira, 15 de junho, exclusivamente no Puma.com e nas lojas Puma Shopping Morumbi e Shopping Tatuapé, com valores a partir de R$ 129,90. Eles colocam só o a partir pra parecer que é só R$ 129,00 um preço bom. Mas daí você vai olhar, a camiseta que era R$ 750,00, era isso? Isso, a camiseta regata é R$ 749,00. Nem tem tecido pra isso? Sinceramente, considerando os preços das roupas, eu acho que é mais fácil você fazer um tempo pra ser convocado pra seleção brasileira de atletismo do que você conseguir comprar essas roupas, porque, pelo amor de Deus, gente, o que que é isso? A camiseta regata custa R$ 750,00. A regata custa R$ 759,00, o short custa R$ 329,90, a polo R$ 250,00, a jaqueta custa R$ 900,00. E o short de atletismo, hot pant feminino, que é só uma faixinha, quase assim, R$ 529,90. Então, eu acho que não vai ser vendida, Puma, assim, pode ser que dê uma encalhada. O que que você vai comprar, Marcos Boss, dessas coisas todas aí? Fala pra nós. Absolutamente nada, você tá maluco. Poxa, agora que eles... A gente sempre reclama que o atletismo não tem apoio, que não tem os uniformes pra comprar, agora que tem, você não vai comprar? Você tá doido. Você viu o macaquinho? Tipo, o macaquinho dos corredores, geralmente dos corredores de distância mais curta, dos saltadores, né? Que eles chamam de speed switch. É o speed switch, né? Custa R$ 1.300,00. Ah, o boné, o boné custa R$ 129,90. Achei o que custa R$ 129,90, é o boné. Opa, aí sim, hein? Baratinho, hein? Vamos comprar esse boné. Esse boné você usa. Você pagou quanto no seu boné de Berlim? Quero ver apoiar o atletismo brasileiro agora. Meu Jesus Cristo, rapaz. Não, eu tô abismado aqui, porque a regata de treino masculino custa R$ 379,00, né? A regata de prova custa R$ 759,00. O short feminino, que nem você falou, parece um biquíni. Custa R$ 529,00, gente. Nem se o tecido fosse banhado a ouro, não... Ah, vamos pra próxima notícia, vai que eu não paro de ficar dando audiência pra isso. Vambora, esquece. É, tanto é que vocês viram aqui, né? A gente não promoveu os produtos porque eles estão caros demais. A gente só trouxe a notícia porque tá espetacularmente caro. Então, acho que a gente vai ter que apoiar o atletismo de uma outra forma. Comprando os produtos, não vai dar. Faith Kipiegon, vocês já ouviram esse nome nos últimos dois redação. Ela bateu o recorde mundial dos 1.500 metros e dos 5.000 metros. E com isso, Marcos Bozzi, ela fez algo tão incrível, tão espetacular, que não restou outra alternativa pro presidente do Quênia, a não ser dar uma premiação em dinheiro em uma casa pra ela. Exatamente. Eles anunciaram essa semana aí que ela vai receber um prêmio de 5 milhões de shillings quenianos, né? Ah, tá. É a moeda queniana. Calma, calma. Pra ter uma ideia, esses 5 milhões equivalem a mais ou menos 36 mil dólares. Ela vai receber esse valor pelo recorde dos 1.500 e mais ou menos 6 milhões da moeda local, que vale mais ou menos a 43 mil dólares. Na verdade, uma casa que vale 6 milhões de moeda local no Quênia, seria uma casa mais ou menos de 43 mil dólares pelo recorde dos 5 mil. Ok, pode não ser a fortuna que vai fazer a vida dela. Mas, como fala aqui na notícia, pra uma semana de trabalho receber aí por volta de uns 80 mil dólares, nada mal, né? Tá bom, não tá não? Tá ótimo. E mereceu. Merecia muito mais até. Comparado com futebol, pra você que gosta disso, seria como se ela tivesse ganhado a Champions League num dia e a Copa do Mundo no outro, talvez. Sabe como destaque fazendo gol na final? Talvez, mais ou menos isso. Falando em records, agora sim a gente vai falar do Jacobinho Jacob Ing-Brigstein. Ele quebrou o recorde europeu dos 1.500 metros na etapa de Oslo, na Diamond League, ou seja, quebrou em casa, porque ele é norueguês. Os noruegueses fizeram a festa lá em Oslo e esse sim dá pra falar, né, Marcos? Não é um recorde... Foi quanto? 2 milhas ou 2 quilômetros? Eu nem lembro mais que ele tinha batido antes. Acho que era 2 milhas, né? 2 milhas. É, esse não. 1.500 de europeu, sim. E esse, Jacobinho, merece destaque aqui. É um grande nome, né, do atletismo e esse ano ele tá mostrando que tá muito bem também. Exatamente. Ele que conseguiu aí nessa etapa de Oslo o tempo de 3.27.95 nos 1.500. Com isso ele marca aí aos 22 anos o recorde europeu dos 1.500 e também ele se junta a uma elite bem, bem, bem pequenininha de corredores, que são apenas seis corredores que conseguiram correr os 1.500 abaixo de 3.28. Ele vem aí melhorando suas marcas, tem tudo pra chegar bem aí no Mundial, em Budapeste e quem sabe abocanhar aí uma medalha de ouro. E vou te dizer que ele não foi o único norueguês que mandou bem lá não, né? Em Oslo o pessoal de casa tava fazendo literalmente o dever de casa, tava fazendo bonito na frente da torcida. O campeão olímpico, Karsten Warholm, que a gente lembra que ano passado teve um ano bem ruim aí devido à lesão que ele sentiu numa das etapas da Diamond League, acabou chegando no Mundial ainda bastante baleada, não tinha recuperado ainda completamente da lesão, a gente lembra dele, ele não conseguiu nem ficar no pódio do Mundial o ano passado, saiu muito forte e acabou perdendo bastante ritmo no final da prova. Ele conseguiu ganhar a prova dele dos 400 metros com barreira nessa etapa, mas não só isso. Não é que ele ganhou, Marcos. Não é que ele ganhou. Não, é que você vai falar do tempo que ele fez, mas assim, parecia um adulto correndo com as crianças, porque nas 100 metros já dava pra ver ele pulando a barreira, os outros ele não pulando. Ele não precisava ter corrido tudo isso que ele correu, que você vai falar agora. Ele podia ter sido muito mais comedido, mas não. Em casa, com o apoio da torcida, ele fez o quinto melhor tempo da história, foi isso? Quinto melhor tempo da história, 46.52. A gente já sabe que esse cara, ele, o americano e o brasileiro, o Alisson dos Santos, quando eles correm sem ter um dos outros dois competindo, é exatamente o que ele falou. É um adulto competindo com um monte de criança, né? Claramente, na primeira barreira, os caras já têm uma vantagem, assim, absurda pros outros competidores. E nesse caso, foi o que aconteceu. Só que não contente em ganhar, foi como ele falou. Ele abriu muita distância, fez o quinto melhor tempo da história, ganhou com muita folga e muita tranquilidade. Foi o recorde da Diamond League. É o melhor tempo feito no maior tempo da Diamond League. E mostrou pra todo mundo que esse ano tá diferente do ano passado, né? Esse ano tá completamente recuperado, tá bem treinado e vem numa rota aí, quem sabe, crescendo pro Mundial. Como a gente viu o Alisson dos Santos fazer o ano passado, esse ano a gente começa a ver aí o Karsten Warholme dar os sinais de que ele vai chegar forte pro Mundial de Budapeste. Nós gostamos, torcemos sempre pro Alisson, mas eu acho que os dois, hoje, no atual momento, né? Tipo, sem lesão, sem nada, o Warholme ainda é melhor do que o Alisson. A gente viu na Olimpíada e tal, mas dá uma briga boa. São dias, né? Dias de disputa, tomara que... Eu não sei se o Alisson vai conseguir se recuperar a tempo de fazer um bom Mundial. Acho que vai ser difícil, mas o Warholme tá muito bem esse ano. Você vê que ele fez isso numa Diamond League. Diamond League ninguém dá bola, assim, muito. Claro que tem uns recordes aqui e acolá, mas o foco do atletismo é Mundial e Olimpíada. Então, você vê que o Warholme, ele já fez isso pro pessoal já chegar no Mundial meio com medo. Warholme is in the house. Ele falou que realmente foi um saco estar machucado ano passado e ele queria, ele disse que ele queria voltar fazendo um efeito. E foi isso que ele conseguiu. E já deixou claro que o grande objetivo do ano dele, com certeza, é a medalha de ouro em Budapeste. Então, as coisas estão se alinhando pro Warholme aí. Vamos ver se ele vai ter adversário, porque se o Alisson não tiver 100% e completamente recuperado e bem treinado, a gente já sabe que, infelizmente, não tem como nem competir, porque o cara realmente é fora da curva. Exatamente. Vamos torcer aí pro Alisson voltar, senão vai ser mera formalidade os 400 metros com barreiras. E, por fim, só comentar que nessa mesma etapa teve os 5 mil metros, que foi decidida no Foto Finish. O Yomif Kejelsha da Etiópia venceu o Jacob Kiplimo da Uganda, né? E eles fizeram 1241.73, o sexto tempo mais rápido na história. Eles chegaram juntíssimos só na foto. Deu pra decidir e apenas, apenas 4 atletas na história tinham corrido abaixo desse tempo de 1241.73. O recordista mundial, o Joshua Sheptegei, e as lendas etíopes, Keneliza Bekele, o Haile Gebrecelassier e também o Daniel Komen do Quênia. Então, você vê que a Diamond League, ela produz alguns eventos, algumas provas muito legais de acompanhar, algumas provas boas. Algumas, eles vão com esse objetivo, né, Marcos, de recorde mundial, tanto é que eles colocam aquela luzinha na pista. E daí você se pergunta, até que ponto é válido aquela luzinha? Não é tipo um doping? Porque aquilo motiva o corredor. Sem aquela luzinha, será que eles fariam um recorde? Eis a questão. É que, se no recorde da maratona não pode ter substituição de pacer, né, tem várias regras, por que que no recorde de pista pode ter a luzinha indicando ali pro cara, né? Faz sentido aí o questionamento. Fica o questionamento e nós vamos para a próxima notícia. Era pra ter falado semana passada, mas o quadrupe de Ronaldo roubou todas as atenções e, obviamente, que ele era o destaque. E nós esquecemos de falar do atleta mais velho a completar com o Raids no fim de semana lá, retrasado, que foi o sul-africano Johannes Mosella. Ele tem 81 anos, Marcos Boas, e fez em 9 horas e 30 minutos. Fez menos? Ei, 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 filho. Se eu tenho 81 anos e corro em 9, 26 e 10 e vem um brasileiro e vem dar a notícia, fala que eu fiz em 9 e 30, eu entro no perfil dele e vou lá chegar o cara. Não me roube meus 4 minutos não, meu amigo. O que que é isso? 9, 26 e 10. É isso mesmo. O Johannes Mosella, ele é o atleta mais velho ao completar a Conrad's Marathon e fez isso ainda nesse tempo inacreditável de 9, 26 e 10. Ele é pedreiro, tá? Vou trazendo essa informação aí porque, assim, você podia estar se perguntando, ah, ele é ex-atleta profissional, alguma coisa assim. Não, 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 não. Ele é pedreiro. E vou te dizer que o veinho tá animado, viu? Ele falou que se sentiu muito bem, que poderia correr de novo e que espera voltar pra Conrad's em 2024. Então, o veinho não se contentou em fazer uma vez e fazer em 9 horas e 26, não. Ele falou que o ano que vem vai estar de novo aí, completar com 82 e se não tiver ninguém mais velho que ele, ele vai quebrar o próprio recorde, né? Olha, e você vê, isso daí dá um pace médio de 6 e 30. Eu considero um pace muito bom pra quem tem já 81 anos. Ele corre desde 63, Marcos Boas, então ele corre a 37, 50, 59 anos, é isso? 59 anos pra 81, ele corre desde os 22. Ele tem um histórico bom de atleta aí, né? É, tem um bom histórico. É, mas assim, ele quebrou um recorde que era desde 1989. Em 89, um atleta de 80 anos completou a prova, mas ele fez apenas, faltando dois minutos pra ser cortado do fim da prova. Embora naquela época o corte final da prova era com 11 horas e não com 12, como é atualmente. Então, você vê que o atleta de 80 anos naquela época fez a prova em 10 horas e 58. Imagina o coração desse idoso de 80. Adrenalina! Nossa Senhora! E só pra passar aqui dos treinos dele, né? Ele continua treinando 3 vezes por semana e correndo de 5 a 32 quilômetros, porque afinal, pra fazer a Conrad's, não dá pra fazer só 5 quilômetros, né? Ele faz uns longuinhos aí, eventualmente. Mas fica aqui os nossos parabéns pro nosso atleta, o Johannes Mosella. E foi a décima vez que ele termina a prova, ou seja, além de tudo, ele conseguiu ganhar o Green Number agora. Agora eu já posso morrer em paz, ele vai dizer, né? Mas tá aí, muito legal esse pessoal aí que consegue ir fazer, mostrando aí que a idade é só um número, só um número. Dependendo do que você quiser, dá pra fazer. E o Mosella mostrou que também está aí na Conrad's, completando pela décima vez. E temos o contador mais rápido do mundo, Marcos Bozzi. O britânico Eugini Emudadzi correu 100 metros, sub 10 segundos. Rapaz do céu, naturaliza esse cara brasileiro aí, pelo amor de Deus. A gente nunca conseguiu formar um atleta que corresse abaixo dos 10. O cara é contador e meteu em 9,93. Tem 30 anos de idade e ele conseguiu tirar quase um segundo do seu melhor tempo de 100 metros. Como eu falei, ele fez em 9,93 no evento que chamava Reese Prescott. Com isso, ele conseguiu o quarto melhor tempo de toda a história do Reino Unido. E lembrando, ele não é um atleta profissional, ele é um contador em tempo integral. Será que ele é rápido nas contas também, Ano Augusto? O que será que ele consegue calcular em 9,93, né? O imposto de renda? Meu imposto de renda, que é simples, eu acho que ele conseguiria fazer. É possível, é possível. Talvez sim. Clica lá rapidinho, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui, terminei. 9,92. Tipo, aqueles... Eu não sei quem é, mas o recordista mundial do Cubo Mágico fez em 3 segundos, montou um Cubo Mágico. Eu não vi isso, meu Deus do céu. O tempo dele, que ele fez agora, é o 13º tempo mais rápido dos 100 metros esse ano. E é o melhor tempo de um britânico. Então, eu não sei o que ele tá fazendo trabalhando em computador, Ano. É porque o atletismo não deve pagar bem, né? Deve ser isso. Ele deve fazer as contas e deve perceber que não vai conseguir viver bem. Ele fez as contas e percebeu que não vai dar futuro correr. Mas só pra você ter uma ideia, o tempo que ele fez, classifica ele pro Mundial de Atletismo, que é 10 segundos o índice. Tem ideia disso? Que loucura. Meu Deus do céu. Bom, Marcos, e daí, né? O grande problema disso, né? De uma pessoa, um contador, conseguir o sucesso, o objetivo, vem aquela besteira toda, né? Ele sabe que o que ele tá fazendo é meio único e tal, mas ele quer inspirar outras pessoas. Ele quer mostrar que com dedicação e perseverança, você pode ir atrás dos seus sonhos. Não, esquece. 9,93 não é ir atrás dos seus sonhos. Tipo, tem atleta brasileiro a vida inteira que sonhou com isso, se matou por isso e não conseguiu. Tipo, não, não é só sonho. Mas tá bom. Parabéns pra ele aí pelo tempo dele de 9,93 nos 100 metros, que é um negócio realmente digno de nota. E eu não tenho a menor dúvida de que ele é o contador mais rápido do mundo. Exato. Ele mesmo se fala, né? O contador mais rápido do mundo. E ele desafia aí os outros contadores pra uma corrida pra ver se alguém consegue. Ele falou, não, eu desafio os outros contadores pra ver se tem alguém mais rápido do que eu. É maluco. Mas tá aí, né? Parabéns pro Eugene Amodazzi, que descobriu aí um talento porque, ó, tem que ter uma perseverança mesmo pra você treinar a esse nível. Porque uma pessoa que faz 9,93, como você falou, nenhum brasileiro fez isso na história até hoje. Fizeram uma ou duas vezes por causa do vento ajudando. Então, é um nível altíssimo e ele não é dedicado 100% a isso. Então, realmente, é de se admirar o que ele conseguiu fazer. Mas vamos ver aí o que ele vai continuar fazendo, se ele vai aparecer no Mundial, se ele vai fazer as contas, vai ver que, putz, Reino Unido, Budapeste, se eles pagarem a minha passagem, talvez eu vá, é pertinho, é tudo Europa. Vamos ver, né? Mas tá aí o contador mais rápido do mundo. E com essas notícias de hoje, nós finalizamos o Redação PFC. É, vamos combinar que não foi lá o melhor Redação PFC do mundo, mas nós falamos aí da Maratona de Chicago, do Bota pra Correr, do Mundial de Atletismo, dos uniformes, dos recordes da Faith Kipiego, do Jacobing Brixton, do contador e da Conrad. Então, acho que ficou bem legal. E com isso, nós vamos embora, que temos que treinar, Marco. Porque eu tenho 22 quilômetros pra fazer. O que você vai fazer hoje? É isso aí, pessoal. Valeu. Eu vou fazer só uma rodagem bem levezinha, que amanhã a gente vai encontrar com o pessoal da família, uns primos aí, vamos correr uma provinha lá em Bragança Paulista. Ah, você vai correr uma prova? É a prova do Rock? É, aquela prova do Rock. É... Depois de voltar de Boston, ficar um mês sem correr, quando eu começo a retomar a corrida, fiquei mais uma semana sem correr por causa de uma febre que não passava. Então, assim, eu vou pra essa prova. Ó, se eu conseguir entregar um Sub-45, eu tô feliz nessa semana, viu? Que cidade que é? Bragança Paulista. Essas provas menores aí e tal, às vezes um resultado que você não é o seu auge, ainda pode conseguir um spódio de categoria. Essas corridas menores têm isso. Vai que, de repente, né? Você ganha um ingresso pro show da Taylor Swift, do Titãs, não sei, quem sabe. Os caras tão se matando pro ingresso da Taylor Swift, que lá tão batendo nos cambistas tudo lá na fila do show. Mas é isso. Então, assim, hoje tem cinquinho bem leve, amanhã tem a corrida. Também não esperem nada, nem precisa ir lá no Strava, porque não vai ser nada demais. Vai ser bem, bem meia-boca. O negócio tá ruim essa semana ainda. Precisamos trabalhar muito pra esse ciclo de Nova York. Mas é isso. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. E sim, o ciclo de Nova York se aproxima. Apesar de Nova York estar afundando milímetros a cada ano e vai desaparecer em breve, porque tem muitos prédios na ilha de Manhattan, Marks-Bowes estará este ano lá, porque ainda não desabou tudo. E vai começar em breve a série New York, New York from Marcos Bozzi. Então não perca aí, provavelmente, julho, é começo de julho. Ó, Marcos, tá quase na... Tem que começar, a gente vai ter que conversar sobre isso. Vamos ter que começar em breve esses vídeos aí, pegando o ciclo todo de Marcos Bozzi. Então não perca mais uma série. Já teve Porto Alegre, Berlim, Londres, Boston. E agora vamos para Nova York. Você vai conosco também. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.